O Território Escolar analisa hoje o programa de governo postado no site tse.jus.br do candidato Geraldo Alckmin, coligação que se chama Para Unir o Brasil. Chama a atenção um aspecto, que é o tamanho do programa. O programa tem nove páginas, dentre aqueles disponibilizados é o programa de menor extensão. Então, fomos na busca no site oficial do partido e encontramos a indicação de um programa chamado completo. Ao clicar, apareceu o mesmo programa de nove páginas, então é sobre ele que vamos nos referir. Antes também de entrar no espaço que a educação ocupa no programa desta coligação, há que se dizer que o programa se organiza em três eixos, nessas nove páginas, que se chamam O Brasil da Indignação, O Brasil da Solidariedade, O Brasil da Esperança. Essas três palavras refletem juízos morais sobre a realidade e, a nosso ver, é um pouco difícil de imaginar o que tem a ver a educação com a indignação, com a solidariedade e com a esperança, enquanto política pública, não enquanto valor moral, que nos interessa nos candidatos, a política pública decorrente. De todo modo, não há neste programa um capítulo dedicado à educação. Há, na verdade, um conjunto de tópicos aqui e ali em que a palavra educação aparece. Ela aparece seis vezes no programa. Daquilo que interessaria, para que se possa avaliar o que essa coligação pensa sobre educação, nós destacamos aqui, em primeiro lugar, a afirmação, ainda que genérica, mas importante, de um investimento na educação básica para ampliação da sua qualidade. E aí tem, então, alguns índices retirados desse exame internacional chamado PISA, do qual o Brasil participa há muito tempo, que é de crescimento de um certo número de pontos. Esse exame escalona os países conforme o seu rendimento, toma apenas três áreas e não todas elas, escalona os países, então, o que o programa do candidato diz é que o crescimento nessa escala seria de 50 pontos em oito anos. Também não deixa de ser interessante que a ideia de oito anos está referida no programa de educação duas vezes. As metas são colocadas como metas para oito anos. O mandato presidencial é de quatro anos. Então, há uma certa suposição aqui de um mandato duplo, ou seja, de uma reeleição. O segundo tópico aonde a meta posta também está dita para oito anos é a meta chamada de crianças plenamente alfabetizadas e que está dita como sendo uma meta a ser alcançada em 2027. 2027 é, ou seria, o final de um segundo mandato da mesma coligação e do mesmo candidato. Então, na verdade, é um programa de governo que não se restringe aos quatro anos. Imagina um cenário de oito anos. Uma conexão que já avaliamos em outro momento aqui é a conexão até que nessas poucas citações em educação, que são pequenas aqui no programa, que todo ele é um tanto resumido, fica bastante evidente a conexão entre educação e formação técnica, que está aqui, técnica ou tecnológica, na verdade, os dois termos existem, né? E que está colocada no programa como uma diretriz bastante importante, né? Não há como, em nenhum dos programas se escapa disso, não há como não enfrentar a discussão da carreira docente, salários, condição de exercício da carreira docente, atração de pessoas que desejam ser professores, porque esse é um problema nacional amplamente sabido já por toda a sociedade. O programa também se limita em dizer que vai transformar a carreira de professor numa das mais prestigiadas e desejadas pelos nossos jovens. não indica indicadores, não indica modos de fazer isso, né? Para um programa de uma coligação com tantos partidos, salta um pouco aos olhos de que é um conjunto de afirmações de juízo moral e genéricas que, embora positivas, há que se ressaltar este aspecto, né? Não nos permitem analisar exatamente como isso será alcançado e, quando será alcançado, extrapola a duração desse mandato, né? Aguardamos as suas opiniões e contribuições nos comentários após o vídeo, né? Aqui no nosso canal.